Coluna Jeb 10. Análise do mercado da borracha natural, por Diogo Esperante. Olá, amigo da Seringueira. Semana de alta no dólar, enquanto a TCR20 se mantém firme frente a dados do NRPC. No Brasil, cadeia produtiva se reúne na Câmara Setorial para definir pauta para o médio prazo, enquanto o Noroeste Paulista fica em alerta frente a risco de queimadas. Na semana, a TCR20 se manteve firme, fechando o período a 1,72 o quilo do contrato Front Bank em Singapura. O dólar, por sua vez, disparou na semana, terminando esta sexta-feira cotado a R$ 5,42. Esta combinação está levando a projeção da referência Jeb 10 a R$ 10,22, alta de 9,25%, frente aos atuais R$ 9,35, válidos agora para agosto e setembro. Na semana, destaque para a reunião da Câmara Setorial de São Paulo, que definiu a agenda para o setor para os próximos meses. Na pauta, reformulação dos seus membros, recriação da Comissão Técnica da Eveicultura da Secretaria, com nomes de peso, e urgência na publicação da portaria que regulamentará a produção de mudas de seringueira não comercial. O setor aproveitou ainda para discutir na reunião a necessidade do retorno do imposto de importação sobre pneus de carga, um tema que ameaça a sustentabilidade da cadeia, posto que a importação de borracha natural contida nesses produtos, que, diga-se de passagem, não seguem as mesmas exigências socioambientais que o produto nacional, tira sistematicamente a competitividade de nossa cadeia produtiva. Vale ainda destacar que a medida não reduziu sequer um centavo no preço do pneu para o caminhoneiro, que era, teoricamente, o seu intuito. Sendo assim, fica a pergunta, a quem está servindo esta isenção? E passou da hora do estado de São Paulo, principal produtor e consumidor brasileiro de borracha natural, se unir e por um basta nessa verdadeira farra do boi. E em São José do Rio Preto, um alerta, alto risco de queimadas na semana, inclusive, um grande seringal perdeu mais de 90 mil plantas em um incêndio voraz. Seca, fortes ventos e coberturas florestais dessecadas pelas recentes geadas, criaram um cenário perfeito para a tragédia. Fiquem de olho e protejam os seus seringais. A corretora de seguros conveniada da Apabor alertou que ainda há tempo do produtor solicitar seguro com subsídio federal, e fazer uma combinação de prazos e custos para viabilizar também esta proteção. Mais informações, entre em contato com a Apabor pelo WhatsApp 17 99623 6381. Diogo Esperante, diretor executivo da Apabor, para o Jornal Campo Aberto.